Muita gente tem essa dúvida, compra uma 24-70, agora tem uma grana, tem um poder visível melhor, compra uma 24-70 ou uma 24-105? Essa dúvida é do nosso amigo JGS, é isso né? JGS Fotografias, deve ser João Geraldo É, 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 ele já escreveu inclusive, a gente não lembra agora, desculpa aí JGS Ele pergunta o que a gente prefere, né, pra ter como referência ali, que é a nossa opinião, uma 24-70 ou uma 24-105? Detalhe, ambas, F4 F4 Tá, não é a 24-70, é F2-8 Neste caso, como você está especificando aqui, é claro que a gente vai preferir a 24-105 Ah, mas e a qualidade? Teoricamente a qualidade de uma azul mais curta seria a superior Mas a troca que vai se fazer, um pouquinho de perda de qualidade, talvez, talvez nem que seja perceptível, talvez nem exista Por ter mais flexibilidade, de ter um range maior, um alcance maior com a lente, né, acho que não compensa Por experiência própria eu posso falar assim, aqui ele está falando da USM, ESD, ele está falando de Canon, né Por experiência própria eu posso falar que a 24-70-281, né, revisão 1, a mais antiguinha Ela tem a mesma luminosidade da 24-105, então a 24-105 continua sendo melhor Ah, mas mentira, porque senão o que que compensa é comprar a 2-8 e tal Pera aí gente, não é só a área de abertura máxima da lente que conta Existe algo que chama de transmissão de luz, porque todo material mesmo, o ouvido da sua lente, vai segurar um pouco de luz Algumas lentes vão segurar mais, outras não, e as mais antigas seguravam mais Sim, então assim, o 2-8 nesse caso, ele tem o desfoque diferente do 4, mas a luminosidade é a mesma Diferente da 24-70-282, revisão 2 Aí ela realmente é superior em tudo Aí ela realmente é mais clara, ela é mais rápida, ela indicaria essa, só que ela é muito mais cara também Agora, entre as duas, a F4 ainda mais que é pra fazer eventos, né Exatamente Ah, trabalhar com casamento, se você trabalhar com casamento, você sabe que se você tem uma lente 24-105 A maior parte das fotos sua serão cobertos por esse alcance Uhum, então fica aí pra você, 24-105 é a lenta nossa aqui, né É isso aí, espero ter respondido a sua dúvida e a dúvida de mais outras pessoas que também tinham a mesma, né Sempre tem problemas de uma ou outra ali, né Exatamente Tem um pouquinho de timidez ali de perguntar, né Se você curtiu, dá um like pra fortalecer a gente E aí se você não curtiu, dá um like, não tem problema Se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui embaixo E ativa o sininho para as notificações aí de vídeo novo E não tenha vergonha, comente Uhum, curta a nossa página no Facebook Até outro dia, galera Tchau 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 Tchau